Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um podcast católico. Hoje iremos falar acerca da devoção à Nossa Senhora. E iremos relatar aqui uma história muito interessante, século XVIII, na Itália. Mas antes de falarmos propriamente desta história, sabemos muito bem que no Brasil, a terra em que vivemos, há muita disputa entre católicos e protestantes no que diz respeito à devoção à Maria Santíssima e ao uso das imagens. Esta história, acredito que vem iluminar um pouco para os católicos acerca do que fazemos com tanta devoção e também pureza de coração. Não temos esta malícia que os protestantes acabam de nos acusar. É óbvio que estas acusações fazem parte de um jogo de dialética, de um jogo ideológico a fim de confundir os ignorantes, sem dúvida. Aquele ditado é bem verdadeiro, não é? Nós sabemos bem que um católico ignorante é um futuro protestante. Então, por isso mesmo, devemos conhecer a nossa fé. Devemos conhecer as razões que o catecismo da Igreja Católica dá a um fiel para ter uma imagem, por exemplo, a refletir o que é o valor de uma imagem religiosa no contexto católico. Sem dúvida que, no contexto católico, uma imagem tem uma conotação completamente distinta do que em religiões paganizadas. Nós já fizemos um áudio aqui para explicar a distinção entre um ícone e um ídolo. Então, nós católicos não fazemos ídolos, nós não adoramos imagens, muito pelo contrário. A imagem apenas serve como um auxílio para lembrarmos-nos de Deus na correria do dia a dia, para lembrarmos-nos destes santos homens, os apóstolos e a Santíssima Virgem Maria, aquela que trouxe a nós a grande graça do verbo que se faz carne em seu seio imaculado. Quanto que devemos lembrar sempre de Maria? Nunca esquecermos daquela que, pelo seu sim, trouxe a nós a salvação. Se pelo sim de Eva ao demônio, ela trouxe-nos a desgraça do pecado, o sim de Maria trouxe-nos a graça do céu. Então, essa história que iremos contar, ela de fato aconteceu. Não é uma parábola, é real. No século XVIII, numa cidade italiana chamada Lucca, um protestante luterano entra na igreja dos agostinianos, onde numerosos fiéis estavam a rezar diante de um ícone de Nossa Senhora. E aqueles fiéis, rezando diante da Mãe de Deus, a dar-lhes os louvores, os louvores a Jesus e a Maria, de repente escutam um protestante raivoso entrando dentro da igreja a blasfemar contra a Maria, a dizer todos os tipos de palavras de ódio, de ira infernal contra a Nossa Senhora. Não havia outra coisa a explicar, senão um ataque diabólico contra a Santíssima Virgem e contra a fé daqueles cristãos que rezavam na Santa Paz, num diálogo amoroso de filhos com a Mãe. O que acontece é algo estupendo. Aquele homem, enraivecido, com uma pedra nas mãos, lança a pedra contra o ícone de Nossa Senhora. Mas, o inesperado aconteceu. A pedra, ao invés de atingir o rosto de Maria, ela foi na direção do menino Jesus, a quem Maria segurava nos seus braços. A pedra iria ferir o rosto de Jesus. Isto significando que todas as vezes que ferimos e achamos estar ferindo apenas a Maria, nós estamos a ferir o seu filho, Jesus Cristo. Mas, o milagre acontece. Na hora que a pedra se aproxima do divino filho, Maria Santíssima, o ícone, a imagem, troca Jesus de braços para salvá-lo da pedrada. É isto mesmo que você está ouvindo. A imagem que ali estava de Nossa Senhora pega o menino Jesus de um braço e passa para o outro. e assim salvando Jesus daquela pedrada. Até hoje este ícone se encontra na igreja de Santo Agostinho na cidade de Luca e dá para verificar a sombra. Lá está a sombra onde estava antes o menino Jesus. E um outro acontecimento que deixou todos os católicos presentes e foram testemunhas atônitos é que o homem que havia jogado a pedra no ícone da imagem de Nossa Senhora de repente uma bola de fogo se forma sobre os seus pés em torno a ele e de repente ele é tragado por debaixo da terra e nunca mais é visto e nunca mais se soube notícia deste homem foi aniquilado pela justiça divina. Este fato foi narrado de geração a geração na cidade italiana e lá nunca mais se procurou o protestantismo pois os cristãos católicos sabiam dos malhos que adivinham de uma heresia como esta. Que mal haverá os filhos louvarem a mãe de Deus. Se pela arte da oratória nós costumamos até os protestantes costumam a usar este argumento em que nós devemos nos colocar no lugar dos personagens bíblicos como Zaqueu subiu a árvore devemos assim querer também ver a Jesus como o cego que grita filho de Davi tem de piedade de mim nós também devemos rezar com fé e devoção para que Jesus escute a nossa súplica como nós falamos tantas pregações que devemos nos colocar no lugar do filho pródigo a conversão ora então por que não temos de nos colocar no lugar de João aos pés da cruz quando Jesus ao olhar para João diz filho eis aí tua mãe mulher eis aí o teu filho tanto que João não se nomeia mas Jesus diz filho porque Jesus está a dizer não apenas a João mas Jesus está a dizer a todos aqueles que ao longo dos séculos abririam as sagradas escrituras Jesus a dizer a mim filho eis aí a tua mãe e como recusar um presente como este como recusar aquela que cuidou de Jesus com tanto carinho amor adoração Maria ficou 30 anos perto de Jesus Jesus amou tanto a Nossa Senhora Jesus amou tanto este coração humano esse coração de Maria Santíssima que ele quis ficar 30 anos com Maria na sua vida humana e apenas 3 anos com as multidões com os apóstolos com os discípulos como é especial estar na presença de Maria se até Deus ao assumir a carne humana quis demorar na sua presença por que não nós pobres pecadores não vamos imitar a Jesus que quis ficar na companhia de Nossa Senhora que cada um de nós possamos com muita alegria e benevolência caridade não ter medo da devoção a Maria não nos envergonhemos de ter tal mãe mesmo que os nossos vizinhos levados pelo ódio satânico escondido por detrás de uma ideologia de uma heresia que pela ignorância faz endurecer os corações contra Nossa Senhora mas não nos envergonhemos não nos enfraquecemos ao contrário a fé nos fortalece ao ponto de proclamar as glórias de Maria há tanta glória no trono onde agora Maria está sentada sentada tendo uma corte de anjos a fazer parte do seu trono de glória no céu que glória não haverá nesta criatura que pelo seu sim libertou a terra do cativeiro do pecado se pelo sim de Eva ao demônio fomos todos nós trancafiados numa condenação e na tristeza de não poder ver a Deus pelo sim de Maria agora podemos entrar na Jerusalém celeste podemos entrar no céu como a nossa pátria como a nossa cidade definitiva e que gratidão não teremos com aquela que bendice Isabel bendito é o fruto do teu ventre porque o fruto de Maria é o fruto da redenção como Eva oferece o fruto da maldição a Adão Maria oferece o fruto da salvação para a humanidade Maria oferece-nos o fruto desta nova árvore que é ela mesmo esta nova árvore que oferece-nos o fruto do seu seio no alto da cruz daquela árvore que nos redima está Maria ao lado do novo Adão a oferecer a humanidade o fruto da redenção que hoje eu e você possamos olhar para a cruz de nosso senhor e aceitar este grandiosíssimo presente que Jesus está nos oferecendo a sua mãe e façamos como o próprio evangelho de São João diz que ele a levou consigo levemos sempre Maria conosco Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita amém 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 atem amém Obrigado.